Qual o valor mínimo para abrir uma empresa? Muita gente no momento de abrir empresa bate nessa questão de investimento necessário para abrir o seu próprio negócio. Quero falar com você dicas importantíssimas sobre isso e dar com certeza um caminho que vai começar a fazer você entender algumas coisas que são extremamente relevantes. Eu sou contador Altaiaus, você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para micro e pequeno e médio empresa em todo o Brasil. Bom, quando nós falamos de valor de investimento, nós precisamos pensar o valor mínimo para abrir uma empresa, nós precisamos pensar em dois pontos. Primeiro, no aspecto da abertura da empresa mesmo, de você fazer o processo de abertura de empresa que tem lógico um custo. O outro passo é você entender, é você entender quanto que você efetivamente precisa para poder fazer um investimento na abertura de um novo negócio. É muito importante isso e não subestimar esse investimento, principalmente os prestadores de serviço que acabam considerando a sua própria mão de obra e esquece principalmente do custo que ele tem operacional pessoal e empresarial nesse início. Então, a primeira reflexão antes de eu falar até sobre custo de abertura de empresa para abrir a sua empresa, é esse investimento inicial que precisa ser feito. Então, geralmente as pessoas acabam subestimando. Quem vai comprar, por exemplo, uma franquia, quem vai fazer o processo de abertura de empresa para um negócio próprio com marca própria, que tem comércio, que é uma indústria, que é um comércio, que é uma prestação de serviço, que tem, por exemplo, uma sede, que tem investimento, que tem reforma, que tem muitas coisas que precisam ser consideradas. Na verdade, é o maior número de empresas que acabam quebrando no Brasil porque falta realmente muito conservadorismo nesse ponto desse planejamento. Porque quando você começa a fazer o processo de planejamento, normalmente você, já considerando o fluxo de caixa necessário, você considera que haverá venda. Então, você considera que faz um planejamento inicial de poucas vendas, depois aumenta as vendas, depois chega no número ali, até você bater o ponto de equilíbrio. Acontece que isso é um planejamento. Isso pode acontecer de uma forma muito melhor e pode também não acontecer. Por isso que esse planejamento, ele sempre tem que ser alongado pelo menos aí de 6 a 12 meses para que você tenha, no mínimo, o custo para você poder reagir a alguma falta de atingimento de meta que você colocou ali, que você considerou de entrada de caixa. Porque se você não considerar isso, você está colocando a tua empresa num risco muito grande e aí, com certeza absoluta, vem aí um problema até de fechamento do teu negócio por falta... Às vezes você tem uma boa ideia, tem um bom negócio na mão, mas não tem capital para investir, né? Para continuar tocando o negócio, teu negócio quebra. Então, é importante fazer esse planejamento e ser conservador. E sempre procurar começar com a estrutura mínima possível. Por quê? Porque tem muita gente também que começa um negócio, por exemplo, como um escritório, um negócio administrativo, investe numa sede, investe numa estrutura muito grande e depois falta dinheiro, por exemplo, para processar um marketing, para processar, por exemplo, a entrada desse cliente, para ter um fluxo de caixa, para pagar a folha de pagamento até que você atinja o ponto de equilíbrio. Então, são dicas importantes que as pessoas erram. Infelizmente, as pessoas são muito otimistas nesse processo. Agora, o custo de abrir a sua empresa é muito simples. Ele vai variar de acordo à cidade e atividade que você vai escolher. Mas, basicamente, hoje, para abrir uma empresa, você investe agora em 2024, em torno de R$1.500 a R$3.000, R$3.500. Você consegue ter a sua empresa legalizada. Eu falo isso porque não é só abrir um CNPJ. Tem um planejamento societário, tem um contrato social que precisa ser muito bem elaborado, às vezes um acordo de sócio que pode estender um pouco mais esse valor de investimento. Mas você precisa ter assessoria de bons profissionais para poder fazer esse processo. Um bom planejamento de atividades que você vai incluir no teu CNPJ. Um bom planejamento estratégico também tributário para definir quais são as atividades e a tributação, porque tem muitos benefícios e você pode sofrer desses benefícios de acordo à expertise também da contabilidade do contador que estiver te atendendo. Então, é importante você entender isso. Muita gente fala assim, mas se uma pessoa está lá cobrando só R$500 para abrir uma empresa, ah, o outro está cobrando só R$1.000, o outro está cobrando R$200, o outro está abrindo de graça. Então, a gente entende que o processo de abertura de empresa tem muita responsabilidade. Deve haver, sim, um planejamento e um acompanhamento de um profissional qualificado. E quando você entra nessa estratégia de marketing do gratuito, do muito barato, é sinal que a pessoa está apenas processando um procedimento de abertura de empresa realmente, mas não está havendo um tempo de estudo, de planejamento para poder te ajudar a construir um negócio muito bem estruturado. Então, é importante entender isso, independente do teu tamanho, porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero o menor custo. Às vezes, o menor custo pode te custar caro. Por exemplo, a gente já pegou muitos clientes que procuram a nossa contabilidade, que ele fez uma abertura gratuita, colocou uma atividade que não era para colocar, pagou o imposto de forma errada, e o valor que ele economizou, por exemplo, na abertura de empresa, ele perdeu muito no pagamento de impostos desnecessários. Então, olhando por esse aspecto, é importante você ter uma boa assessoria e pessoa te assessorando. A questão é abrir o teu negócio, abrir a tua empresa, porque isso é o futuro da sua vida, então tem que ser muito bem planejado, tá bom? Eu vou deixar os links aqui na descrição, você pode entrar em contato com a nossa equipe, nós vamos fazer esse processo de abertura de empresa para você em todo o Brasil e te ajudar a organizar o teu negócio de forma com que você possa prosperar, pagar o menor imposto possível e ser feliz, que é o que mais importa, né? Fica com Deus, muito sucesso, até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho